Curitiba, palavra de origem guarani que significa grande quantidade de pinheiros. Fundada em 1693, é hoje uma grande e planejada metrópole, com mais de 1 milhão e 900 mil habitantes. A cidade se destaca pelo pioneirismo urbano de vanguarda, o cuidado com o patrimônio arquitetônico e cultural e uma preocupação com o meio ambiente, que remonta aos anos 1720, quando as primeiras diretrizes ambientais foram definidas. Situado a 945 metros de altitude, tem um clima ameno, mas com temperaturas bem baixas no inverno, o que a torna um excelente destino para essa época do ano. Possui um centro histórico muito bem preservado, praças bem cuidadas e ruas limpas, que andar por elas é um prazer, dado a quantidade de prédios históricos, exibindo portas e janelas ricamente artísticas. Assim como as belas estátuas, que encantam e contam história. Nesse vídeo, que é um roteiro para um dia, vamos visitar alguns pontos dessa maravilhosa cidade. Já adiantando que um dia é muito pouco para o todo que a cidade oferece. Infelizmente, muito fica de fora. Em estilo barroco, a atual matriz de Curitiba impressiona pela grandeza e suntuosidade, chamada oficialmente de Catedral Basílica Menor, de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Basílica Menor, em razão de estar abaixo das quatro basílicas maiores, onde o Papa celebra missas normalmente. E estas quatro estão na Itália. Sua história está diretamente ligada à fundação de Curitiba. A imagem de Nossa Senhora da Luz foi trazida, supostamente, por Francisco Soares do Vale. Isto por volta de 1654. Esta é a terceira igreja elegida, sendo as duas anteriores demolidas para ampliação. Algumas curiosidades sobre a igreja. Ganhou o complemento do nome dos Pinhais em razão da localização da área para a construção, indicada pelo cacique Tindicuera, aos pés de uma araucária. A imagem de adoração é a terceira, sendo a primeira em barro feita possivelmente no Brasil e as demais vindas de Portugal. A igreja recebeu alguns atentados contra imagens e vitrais. Lamentável, né? São Roque de Montepilier é o co-padroeiro da Basílica e sua imagem tem lugar de destaque no altar. A bela e singela igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Não fugindo da tradição das igrejas do Rosário, tem construção simples, mas muito acolhedora. Construída em 1737, serviu de matriz entre 1875 a 1893, durante a construção da nova igreja de Nossa Senhora da Luz. Este atual prédio, data de 1946, já que a original, por ser muito antiga, foi demolida em 1931. Em sua fachada, ostenta os azulejos originais da primeira construção. E, em 1970, passou também a ser chamada de Santuário das Almas, onde frequentemente ocorrem missas de corpo presente. O altar em madeira e um lindo órgão de tubo são os destaques dessa graciosa igreja. O Museu de Arte Sacra está no anexo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, hoje fechada para reforma, e também o mais antigo edifício ainda em pé de Curitiba. Com um acervo interativo e riquíssimo, o museu expõe preciosidades religiosas de grande valor histórico, como a segunda imagem de Nossa Senhora da Luz, assim como outras peças que contam a história religiosa de Curitiba. Destaque para as paredes e pinturas originais da época. Aqui a entrada é gratuita. Música 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 A Praça Santos Andrade é de um bom gosto extremo, Música 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 Curitiba Curitiba é uma cidade cosmopolita, de contrastes, de história e tradições. Música 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 Como este prédio, passo da liberdade, atual Sesc, foi inaugurado em 1916 como passo municipal. Música Tem detalhes neoclássicos e uma boa quantidade de ar novo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Largo da Ordem nos dá uma boa ideia da Curitiba Antiga, local de boemia, de cultura e de arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Fugindo um pouco do centro, duas atrações que são imperdíveis. O Parque Tanguá, inspirado nos grandes jardins europeus, está instalado em uma antiga pedreira. Um lindo lago, cascata, belos jardins e um mirante que permite vislumbrar um pôr-de-sol único. A entrada também é gratuita e fica bem próximo ao centro da cidade. O Parque Tanguá O Parque Tanguá O Parque Tanguá Construído em 75 dias, foi inaugurado em 1992. Aproveitando o desnível do terreno e com criatividade em seu ponto máximo, o teatro recebe muita luz natural, em meio a uma bela área verde. Tem capacidade para 2.400 espectadores e em seu subsolo um delicioso restaurante. O Parque Tanguá, oferece boa comida a preços convidativos, isso tudo ao som de boa música vindo do palco flutuante. É um passeio gostoso e também vai render belas fotos em momentos de muito lazer. Atualmente está em regime de concessão, assim a entrada é paga. Também não fica distante do centro. O Parque Tanguá 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 Curitiba entrega muito mais. Dias são necessários para ver tudo, mas a noite chega e nada com ver a Curitiba noturna. As luzes se acendem e a boimia chega. E para fechar esse dia, um delicioso Weismen com geladíssimo chope. E para fechar esse dia, um pouco mais. E para fechar esse dia, um pouco mais. Nosso brinde, um pouco mais. A Curitiba